O Ministério Público Federal quer mudanças no comando da Polícia Militar e vai pedir o afastamento da cúpula da PM. O principal motivo é a escalada da violência dos últimos dias. Representantes de entidades de defesa dos direitos humanos participaram da audiência pública realizada no Ministério Público Federal em São Paulo. Em entrevista coletiva, o Procurador da República disse que os policiais do Estado de São Paulo são despreparados psicologicamente para a função. Nos últimos nove meses, o número de mortos em confronto com policiais subiu 68%. O Procurador da República disse que os oficiais da Polícia Militar perderam o controle sobre os subordinados e defendeu uma troca imediata no comando da PM. Caso o Estado de São Paulo não troque imediatamente o seu comando, será ajuizada solicitando sim uma ordem judicial de substituição do comando da Polícia Militar. Ainda segundo o Procurador, o Estado deve uma resposta à sociedade e se nada for feito nos próximos dias, uma procuração será encaminhada para a Procuradoria-Geral da República para que acompanhe a situação em âmbito federal. Não é possível se falar em um milhão de problemas pontuais. Eles são sequenciais e exigem uma resposta também da sociedade. A Defensoria Pública disse que está havendo omissão por parte da Polícia Militar e também do Ministério Público Estadual. Em toda a ditadura militar, em todos os anos, no país inteiro, tivemos como mortos e desaparecidos políticos 475 pessoas. No Estado de São Paulo, a cada ano, temos no mínimo de 500 a 600 pessoas mortas pela polícia. Um comando forte que proíba e desestimule esse tipo de violência que leva à morte, ele está faltando. Hoje, o governador do Estado, Geraldo Alckmin, criticou os argumentos do Procurador de afastar o comando da PM. Para ele, a medida é totalmente descabida. O coronel Roberval Ferreira França, comandante da Polícia Militar de São Paulo, divulgou hoje, em sua página pessoal do Facebook, uma carta sobre o trabalho da corporação. No texto, o oficial cita que a PM de São Paulo é uma das mais bem preparadas e ativas do país e que a PM não vai se acovardar. Em nota, a Polícia Militar afirma que só irá se manifestar sobre a ação da Procuradoria da República quando for notificada oficialmente. E que a carta divulgada pelo comandante da PM, Roberval Ferreira França, no Facebook, não representa a posição da corporação, mas a opinião pessoal do comandante. Já a Secretaria de Segurança Pública, diz que repudia e lamenta a posição do representante do Ministério Público Federal e que a ideia de que a Polícia Militar estaria descontrolada e que teria que ter o comando substituído é absurda.